. Eu fico pensando... Se esse prédio... Se ele fosse feito hoje... Do jeito... Não, não, não. Eu tô falando feito hoje, mas nos modos... Nos modos... Nos anos 50. Você imagina se isso aqui... Bota assim na sua cabeça... Esse prédio todo do jeito que... Que ele tá na maquete. Lá, o Jardim Bullermat... Sem lixo do lado. Sem geladeira jogada do lado de fora. Funcionando tudo bonitinho ali. É um modelo. E um modelo pro mundo inteiro. É uma maravilha. Jardim Bullermat...